Eu vou dar um nocaute com um especial Olha lá, vamos lá Vai, dá outro parry Pula, pula, pula Nossa, quase morrinha Especial nocaute Nocaute É isso aí galera Fala Peperonis E aí, tudo bom com vocês galera Aqui Alex Pimenta do Pepper Games E hoje a gente vai jogar a última fase Da Ilha 3 O Phantom Express em Royal Road Wrath Beleza galera Em português Se eu não me engano Essa fase Expresso Fantasma Em Fúria Na Ferrovia Galera Senta o dedo no curtir Se inscreva no canal Se não estiver inscrito E ative as notificações Para ver mais vídeos como esse galera Hum, não esquenta não Agora é a hora hein Vai pessoal Ah, e outra coisa hein Peguem esse vídeo aqui E compartilhem com muitas pessoas Muitas pessoas Bom, eu terminei essa fase aí E fui para essa Para a fase do Expresso Fantasma Vamos lá As armas que eu estou usando É o Crackshot Beleza? A primeira arma é o Crackshot A segunda é o Roundabout Se eu não me engano Superarte 1 O Charme Smoke Bomb Beleza? É isso Ah, eu coloquei o Charme Hurt Ring É mais interessante Mas a primeira arma é o Roundabout A segunda é o Roundabout Isso mesmo Superarte 1 E o Hurt Ring E cada parry que eu der O primeiro vai ser É, eu ganho um HP O terceiro eu ganho um outro HP E o sexto eu ganho outro HP Vamos lá O Roundexpert Galera Esse jogo Foi fácil demais Tá? Vou falar É, tem gente que considera Essa fase Bem difícil Tá? Mas eu não acho Não, não acho Eu acho as fases difíceis As fases de aviãozinho Tá? Mas vamos lá Ele começa jogando os olhos da mão Olha lá Como se fossem bolas Você só vai atirando pra cima Beleza? Ah, e aí vai vindo Voando Olha lá Essas barras Tá? Rosas Que você pode dar o O parry Não deixe Não deixe A A que vem da direita pra esquerda Não deixa bater aqui na No teu carrinho aqui não Porque senão o teu carrinho vai voar Vai andar Quer dizer pra Vai andar pra mais perto dele E aí você Com certeza Vai Tomar dano Tá? É complicado quando chega muito perto ali Então vai atirando pra cima Pra não deixar E vai dando parry quando puder E quando der Especial nele Pronto Ele sofreu bastante dano Aí a gente vai pra segunda parte Aí a segunda parte aí O interessante é ficar bem no meio aqui, tá? Vou explicar porquê Porque aqui no meio Por mais que As mãos apareçam Você vai bem pro cantinho aqui Ela não pega em você, tá? Fica no meio Fica no meio E quando puder dar um especial Também pode dar Olha lá Ele vai Essa é o ataque dele Beleza? Olha lá Não pode deixar o carrinho bater Isso Fica aí Fica bem no cantinho aí Que a mão não pega em você E quando puder dar um especial Dá Vamos conseguir Dar dano nele E agora a gente vai Pra terceira Pra terceira parte Da fase Que é essa aí Que aí ele Ele cuspe fogo Uma das bocas Vai cuspir fogo Então você vai ter que ir Bem pro canto Oposto Beleza? E aí vai descendo esses fantasmas Ó Fica aqui no meio E E Fuja daí ó Tomei um dano Beleza? Foja dele Vai pro cantinho Aí esses fantasmas Pode dar parry Tá? Outro dano E é assim mesmo Gente Foi difícil Olha lá Derreteu Agora a gente vai pra última parte Essa tem que ficar bem pra esquerda Tá? Fica no final E aí ó Dá pra dar o especial Dá o especial Você tem que dar um parry Na parte Nessa lâmpada traseira dele Aqui E fugir do fogo Do fogo que Que ele joga Fugir desse fogo aí Tá? E de vez em quando Vem essa ó Vem esse negócio rodando E pegue você Esses ossos aí Rodando aí É... Esse círculo Como se fosse um disco voador Tá? E de novo De novo Vamos lá Vamos lá Vamos mostrar os... Os ataques dele Ataques dele São esses olhos aí A... Aí vem a... Abóbora De... De... Halloween voando Com a barra... É... Rosa Que você pode Dar um parry E dar uma parada É assim cara Vai dando uma parada E vai atirando ali Quando puder dar um especial Dar especial ali Não deixe esse... Essa abóbora Que vem voando A cabeça de abóbora Que vem voando Da... Da direita pra esquerda Vem voando Do lado aqui Do lado de lá Acertar no teu carrinho Porque se você acertar no carrinho Você vai... Ele vai acertar no carrinho Ele vai andar o carrinho Mais próximo dele Do fantasma E aí você vai tomar dano Ó... E dá o especial Agora ó... Dá pra eu dar o especial aí Tá? Então vamos lá No especial nele Acaba com ele E pronto o final Dá olha isso Olha cara Tá vendo? É... Foi muitas vezes que eu tentei Então é nisso Mas assim... Eu... Eu acho que eu só tentei Eu tentei passar esse jogo Um dia só E eu consegui Tranquilo Vamos lá Aí no... Nessa segunda parte aí É só ficar atirando na cara... Na cabeça dele Beleza? Ficar indo pro cantinho Pra... Que as mãos não pegam Beleza? Quando acerta O carrinho Ele anda E... Dá ali na cabeça dele E se der pra dar o especial aí Também dá Ó... Vai pro cantinho Que a mão não pega você Dando nele Vamos pra terceira parte do jogo Que essa parte Na minha opinião É uma das mais difíceis Essa aí Tá? Porque você sempre tem que ir pro lado Total oposto Que ele vai... Que ele vai... Tá? E aí tem que tomar cuidado ó... Conseguir dar um... Dar um... Parry ali Ah... Ó lá... Tem que ser rápido Entendeu? Ó... Conseguir ó... O ideal agora é ficar sempre naquele lado ali Por quê? Porque não vai ter mais aquele lado de lá E aí... Acaba dando dano nele lá Especial Dei dano Na cabeça E agora a gente vai pro lado esquerdo Poço total Que é onde tem que ficar Atrás do trem O ideal é ficar atrás do trem O que você tem que dar um parry No... No... Na lâmpada aí Aí... E aí ó... Fugir desse... Esse negócio que vem rodando aí Entendeu? E fugir do fogo que vai caindo Vai vir rodando mais... Olha lá... Foge E vai dando... Vai dar um parry ali Olha lá... Isso... E continua... Ai... Eu morri de bobeira nessa... Nessa... Nessa vez aí... Porque eu caí no carrinho E aí... De novo... Vamos lá... Agora eu vou mostrar... Parte por parte... Tá? Eu acho... É... Vamos lá... Primeira fase... Você vai atirando... Isso... De novo, tá? Vou mostrar pra vocês de novo o jogo... Cada parte... Olha lá... Se caísse ali... O carrinho ia andar... E aí... Não tem como você não tomar dano... Entendeu? Você vai tomar dano... Então o ideal é não tomar dano aí... Nessa primeira parte... Tá? Ela é difícil... É difícil sim... Mas... Se você ficar atirando pra cima... Ficar bem posicionado... E ficar... E não... Não... É... Não marcar bobeira... Entendeu? Com esses olhos aí... Que esses olhos vêm de cima... De baixo pra cima... E pode te... Olha lá... Deu dano... Causou dano... Olha lá... O especial... Nele... E aí... Derrete ele... Beleza... Vamos pro meio agora... Segunda parte... Lembra... É... O esqueleto... Que sai do trem... E bate com a mão... Você não tem que ficar ele... Nem num lado... Nem do outro... Fica sempre no meio... Nessa fase aí... E fica sempre no cantinho lá... Uma mão tá ali... Vai pro outro cantinho... Olha lá... Agora... Ele vai bater... Eu vou ter que voltar... Isso... E ficar aí no cantinho... Beleza... E vai atirando... Vai atirando na... Na cabeça dele... Isso... É só atirar... Só atirar aqui... Vai matar ele... Vai mandar pro cantinho... Não vai não... Porque eu dei um parry... Viu... Boa... Vambora... Tá vendo? Derrete ele rapidinho... Agora a gente vai... Continuar no meio aí... Agora essa parte... É uma das mais difíceis... Que ele... Cospe fogo... Olha lá... Vai cuspir fogo... Do lado direito... E aí você vai pro lado esquerdo totalmente... Vai... Entendeu? Olha lá... Vai pro lado esquerdo... Vai de novo... Tem que bater de novo... Olha lá... Consegui... Mas tomei um dano... De bobeira... Agora é só... Isso... Ó... Me ajudou... Isso... Ai caraca... Isso... Tá vendo? Agora derreteu... Eu fico aí... Eu fico aqui desse lado... Derreteu de novo... Beleza... Vamos pra terceira e última parte... Quer dizer... A quarta e última parte... Beleza... Fica aqui... Já vamos dar o especial nele... Vamos... Tentar passar... Ó... Bate... E dá-lhe especial... Aê... Isso aí... Ó... E foge do fogo... Ai... Fogo caindo... E o... Negócio... O círculo... De... Ah... Tomei um dano... Porque não vi esse... Essa argola... De ossos... Vindo na minha direção... E agora... O game que eu ganhei... Vamo lá gente... Vamo lá... Curtindo hein gente... Curtindo... Ele jogando os olhos em mim... Tá... Como se fossem bolas... E... E... Olha lá... Tá vindo aquela... Aquela laser... Não pode deixar chegar perto... Aquela ali... Aquele... Dei o parry... Consegui uma... Um HP... Esse aqui... Que tá voando... Não pode deixar chegar perto... Porque se não... Se não anda... Tu toma dano... Vou tomar dano... Como eu tomei dano... E é isso... Viu por que... Que não pode bater ali ó... Isso... É só... Bater na abóbora... De Halloween... Matar a abóbora... De Halloween... Que vem do lado... Direito... O mais rápido possível... Não deixar bater ali naquele... Naquele... Vamo lá... Especial... Derretir... Acabei com ele... Pronto... Agora até podia deixar ela vir... Agora vai ficar no meio... Meião... Tá... Tô com 4 HP... Bati com tudo lá... Vai... Ah... Consegui dar o... O... O parry... Eita... Caí... De bobeira... Fiquei com 3 HP... Beleza... Tranquilo... Beleza... Tranquilo... Eu posso conseguir mais... É só... É só conseguir... Dar mais parry... Ah... Não consegui dar parry... E tomei um dano... Ainda por cima... Cara... Consegui passar aí... Não é sorte né... Porque... Fui tomando dano... Olha lá... Não consegui dar parry... Se eu conseguir dar... Mais... Mais 3 parry... Se não me engano... Eu consigo mais 2... 2 HP... E aí... Aí eu consegui passar... Liso hein... Consegui passar liso aqui hein... Isso ó... Dei sorte... Não... Não passei liso não... Tomei um dano... Tomei um dano... Bora... Aí fica... Ah... Aí não... Morri... Não foi nessa que eu passei não... É... Viajei... É agora que eu vou passar... Eu só não me engano... É... Eu não tomei dano aí... Quando eu passei... Eu não tomei dano na primeira... É... Eu passei com bastante HP... Só que eu perdi bastante... Pra lá na frente... Ai cara... Vai lá... Toma cuidado pra não tomar... Só toma cuidado aí pra não tomar... Tá... Vambora... Bora... Bora... Isso... Olha... Consegui mais um... Tá vendo... Consegui sim... O... E sem tomar dano... E só não deixa... O... Não deixa a abóbora de Halloween chegar e bater aqui... Nesse... Do... No... O teu carrinho aqui do lado direito do teu carrinho... Se não... Eu acho que consegui seis hein cara... Ó... Logo logo eu vou conseguir dar o especial... Aí derreto ele... Consegui seis ó... Ai meu Deus do céu... Vendo dificuldade pra... Pra não perder os meus HP's... Ah lá... Bateu... Aí me ferrei... Aí me ferrei... Aí tomei um dano porque me ferrei... Mas acho que eu passei nesse aí sim... Vambora... Bora... Bora... Ah... Tomei outro dano... Não sei se foi nessa... Passei... Passei... Tinha que ir pro meio ali... Pronto... Eita... Bate isso... Ficar ali não dá... Fica ali lá... Dei um especial aí... E derreti ele... É... Não derreti totalmente... Mas... De novo... Tem que bater... Isso... Vai... Vai atirando nele... Pronto... Vamos pra terceira parte agora... Ai... Isso... Aí é só ficar aí no meio... Porque tu nunca sabe qual deles vai atirar fogo... É aquele ali... Então... Vamos pra lá... Vamos voltar agora... Oita... Nois... Esse é o problema... Esse cara aí... Eita... Tomei um dano... Outro dano... Eita... Outro dano... Mas derretei e foi pra última parte... Cara... Eu tomei muito dano ali no meio... Entendeu... Aí eu passei em tomar dano nenhum... Agora eu vou... Ah... Aê... Ai cara... Não consegui... Não consegui... Não consegui bater... Bati agora... Beleza... 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 Vai dar... Logo... Logo... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar um nocaute com um especial hein gente... Olha lá... Vamos lá... Vai... Dá outro parry aí... Isso... E... Pula... 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 Nossa... Quase morrinha emieme... Especial... Nocaute hein, nocaute... NOC fácil... lucci... AGREELA bigger... Daí pra frente... Acabó... É isso pessoal... Se gostaram curta o vídeo... Se inscrevam no canal se não tivermos inscrito... Se não tivermos inscrito... E ative as notificações... Compartilha... Compartilha já estivermos inscrito no canal... Compartilha esse killer pra muita gente... Preciso de bastante inscritos... Vamos rumo a... Um dos 500 inscritos tá... Rumo a mil inscritos Beleza? Pessoal, deixem nos comentários aí O que vocês acharam Se vocês jogaram essa fase O que eu fiz de errado Pode deixar nos comentários aí E é isso pessoal E se tiver elogio também, deixem nos comentários O que vocês querem ver Fiquem aí com a prévia do próximo vídeo Que eu vou pro Kingdice Vou lá pra parte do inferno E é isso galera Eu vou ficando por aqui Se Se vocês chegaram até aqui Deixem nos comentários aí I like Cuphead Beleza galera? Fui!